Gol, 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 gol Gol Coritiba Jesse Jesse, Zagano estava na pequena área No cruzamento de Marcelinho Ele chutou forte, rasteiro Penetrou, Jesse mandou Para o fundo do gol, inaugurando O marcador aqui no verão, com uma cobrança De falta, 11 minutos 11 minutos, no primeiro tempo 1 a 0 para o Coritiba Gol, 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 gol Gol! 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 Sairo! Henrique! Henrique! Um balaço de fora d'área! Um tiro de 40 jardas bateu forte a Maracuco! Foi no canto direito do goleiro da equipe do Curitiba Vanderlei, dinamassos bonitos! Belo gol de Henrique! Camisa número 9 quando vieram decorridos 44! Empata o Cruzeiro aqui no Belenão! Agora um para o Cruzeiro! Henrique num belo gol! Um para o Curitiba! Gol! 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 Jonathan! Belo gol! Depois de uma jogada pela pantera esquerda do garoto do Cruzeiro! Diego Renan tocou para trás penetrou um lateral direto jogava para o Cruzeiro! Andou para o fundo do gol! Balasso no canto direito! Desempatou do jogo no Belenão quando vieram decorridos 47 minutos no primeiro tempo! Agora vira, vira! 2 a 1! Para o Cruzeiro! Rasteiro, um passe na gana de Ana a Ribeira, atenção perde a porta a bola! Penalty! Penalty! Marcou o árbitro da partida! Atenção! Torcida seneste em todo o Brasil! Wellington Paulista ajeita a redonda! Atenção! Toma distância para fazer a cobrança! Vai correr para a bola de perto e direita! Atenção! Batão! Bora! Passa! Gol! 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 Wellington Paulista batendo esplendidamente a pedalidade de Merspa forte no ângulo direito superior do goleiro Vanderlei mandando chance ao goleiro do Curitiba quando vieram decolvidos 11 minutos até para complementar agora aumenta o placar o Cruzeiro Wellington Paulista cobrando o pênalti 3 para o Cruzeiro 1 para o Curitiba Alba! Atenção! Gol! 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 Eleandro Eleandro penetrando esplendidamente para a pequena área num cruzamento perfeito de Ribeiro para a ponta direita o Garaldo penetrou e mandou para o fundo do gol marcando o quarto gol da equipe Zaneste quando vieram decolvidos 22 minutos até para complementar agora agora 4 para o Cruzeiro 1 para a equipe do Curitiba